Olá a todos! Essa vai ser mais uma série, mas não é uma série normal de Minecraft ou qualquer coisa assim. A série de Minecraft acabou, porque tivemos um problema que o episódio 8 e o episódio 9 não salvaram, e sem esses episódios não dá pra continuar, então infelizmente acabamos a outra série. Mas iremos começar esse vlog, entre aspas, que eu vou para a Juquii pra comemorar meu aniversário, que é dia 29 de setembro. E eu irei fazer um vlog, eu irei tentar gravar maior quantidade de vídeo, e todo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, esse vídeo também conta com um deles, eu vou postar um vídeo, talvez 6 ou 7 da noite, por aí, pra mostrar esse vlog. Porque até gravar, editar, demora um tempo, então só vamos postar 6 ou 7 por aí. Esse é o primeiro episódio, então essa daqui é só a introdução, pra vocês saberem o que que é. Na verdade, esse não é um episódio, isso é só o que vai ser. Mas, o primeiro episódio vai ser indo pro lugar, então por exemplo, como foi a estrada pra ir lá, a gente vai gravar um time-lapse, que acho que todo mundo gosta de time-lapse. E iremos também fazer um... como eu posso dizer? A gente também vai fazer um dia, quando a gente chegar no hotel, na praia, o almoço, como é pra papai, entendeu gente? Esse é a nossa série, essa é a nossa série de vlogs.